Duas mulheres brancas adultas oferecem banana e um macaco de pelúcia para duas crianças negras. A cena é registrada e usada como conteúdo nas redes sociais. Um racismo recreativo por likes e seguidores. Uma chaga brasileira que às vezes ganha contornos inacreditáveis. Eu sou Aline Pellegrini e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou Conrado Corsaletti e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 31 de maio de 2023, dia em que a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Rio de Janeiro abriu uma investigação para apurar a conduta de uma dupla de influenciadoras que ofereciam banana, dinheiro e macaco de pelúcia a crianças negras numa espécie de pegadinha. As investigadas são Nancy Gonçalves e sua filha Quero Lencunha, que produzem conteúdos juntas em perfis nas redes sociais. No Instagram, elas têm um milhão de seguidores. No TikTok, tem 13 milhões. Em um dos vídeos, a Nancy pergunta a um menino negro se ele gostaria de receber dinheiro ou um presente. Ele escolhe o presente. Quando abre o embrulho, percebe que ganhou uma banana. Ele diz só isso, depois diz que não gostou e sai. Em outro vídeo, a mulher faz a mesma proposta para uma menina. A criança também escolhe o presente. De dentro do pacote, ela tira um macaco de pelúcia. A menina abraça o brinquedo e agradece a influenciadora. O caso foi denunciado pela advogada Faida Belo, especialista em direito antidiscriminatório, que postou um vídeo nas redes sociais dizendo isto aqui. O artigo 17 do Estatuto da Criança e Adolescente diz que é inviolável a integridade moral do menor, bem como a sua imagem deve ser preservada. Não pode sair por aí usando imagem de criança, não. Embaixo, o U18, diz que é proibido expor menores de idade a constrangimento, a vexame, a humilhação, a ridicularização em público. Depois da denúncia, a dupla apagou os vídeos e bloqueou novos comentários em seus perfis. Uma publicação nas redes de mãe e filha afirma que elas não tinham a intenção de ofender e que repudiam veementemente qualquer forma de discriminação racial. Essa não foi a primeira vez que as duas foram acusadas de racismo. Em 2021, elas fizeram uma publicação em que humilhavam um motorista de aplicativo. No vídeo, elas se filmam com um homem e dizem que o cabelo dele deixou um cheiro podre no veículo. Depois da repercussão negativa, elas fizeram um outro vídeo se retratando e afirmaram que tudo não passava de uma trollagem, uma brincadeira. A delegacia do Rio de Janeiro vai investigar se a Nancy e a Carolyn praticaram crime de racismo ou injúria racial e se infringiram algum crime do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Fai da Bela afirma que as postagens podem ser caracterizadas como racismo recreativo. Vocês conseguem dimensionar o nível de monstruosidade que essas duas desinfluenciadoras tiveram ao dar um macaco e uma banana para duas crianças inocentes e ainda postar nas redes sociais, para os seus mais de 13 milhões de seguidores, 13 milhões no TikTok, 1 milhão no Instagram, para ridicularizar duas crianças negras. Para incitar essa discriminação perversa que nos tira o status de pessoa e nos animaliza. Como se fosse piada. Mas não é piada, não. O nome disso é racismo recreativo. O racismo recreativo é quando o humor é usado para hostilizar minorias raciais. Essa é a definição do professor de direito Adilson Moreira, que publicou um livro sobre o assunto. Ele diz que esse mecanismo propaga manifestações racistas sob o argumento de que é só uma piada. Em entrevista para o Nexo, Moreira definiu assim. Eu chamo de racismo recreativo uma política cultural que tem, muito característicamente brasileira, que opera por meio do uso estratégico do humor hostil. O humor hostil permite que pessoas brancas e instituições controladas por pessoas brancas possam expressar condescendência, desprezo e ódio por pessoas não brancas, especialmente por pessoas negras. Mas o humor hostil também permite que pessoas brancas e instituições controladas por pessoas brancas mantenham uma imagem social positiva. O professor diz que o racismo recreativo difere das formas tradicionais de discriminação, estas baseadas na intenção aberta de ofender e marginalizar. O racismo recreativo é algo mais velado. E, legalmente, esse racismo recreativo é um agravante, ou seja, ele pode aumentar a pena em um terço. Assim, a condenação pode chegar a oito anos de reclusão. A questão do racismo repercutiu também recentemente no Brasil com o caso Léo Lins, que fez piadas pejorativas com negros, pessoas com deficiência e idosos. Em uma delas, o humorista faz chacota com a escravidão ao dizer que negros reclamam que não têm emprego, mas antigamente já nasciam empregados e também reclamavam. Depois da repercussão negativa, a Justiça de São Paulo ordenou que as plataformas digitais retirassem do ar o show perturbador que é a comédia stand-up em que o Léo Lins faz as piadas. A decisão também proibiu o humorista de fazer novos vídeos ou apresentações ao vivo com um conteúdo depreciativo ou humilhante de raça, cor, gênero ou contra pessoas com deficiência, crianças, adolescentes e mulheres. O Léo Lins disse que a decisão abre um precedente perigoso para a comédia e para a arte. Nas redes sociais, as opiniões se dividiram entre quem considera a decisão uma censura e quem apoia o entendimento do judiciário paulista. Humoristas como Fábio Porchat defenderam Lins com o argumento de que a decisão judicial é censura prévia. O Porchat disse também que abre aspas, Depois, o humorista pediu desculpas pelo posicionamento. Já quem atacou Léo Lins afirmou que o show dele é racista, misógino e homofóbico. Em entrevista ao Nexo, a socióloga Márcia Regina de Lima Silva, professora da USP, disse que o argumento da piada serve como carta branca para uma pessoa manifestar racismo sem ter que sofrer, pelo menos imediatamente, o custo de ser racista. Abre aspas para ela. É uma brincadeira, mas com marcadores racistas. Quantas brincadeiras com a heterossexualidade ou a branquitude você conhece? Lima ainda ressalta o agravante do racismo cometido por pessoas públicas que têm milhões de seguidores nas redes sociais. Nesses casos, diz a socióloga, essas pessoas têm o dever de formar opinião de qualidade e não podem mostrar um vídeo diminuindo alguém por sua raça. O racismo, uma chaga brasileira que vem sendo cada vez mais confrontada, também tomou noticiário recentemente pelos ataques sofridos pelo jogador Vinícius Júnior na Espanha. O jogador de futebol brasileiro foi alvo de cantos preconceituosos pelo menos dez vezes no país europeu. O caso teve grande repercussão por aqui, inclusive institucional, com cobranças para investigação. A reação e a reverberação negativa dos atos pressionaram os espanhóis. Autoridades vieram a público repudiar os ataques contra o atleta e pelo menos sete pessoas foram detidas. Assim como aconteceu com o Vinícius Júnior, o caso das influenciadoras gerou cobranças e pressão por punição. Nessa quarta, a ouvidoria do Ministério Público do Rio de Janeiro disse já ter recebido 690 denúncias sobre as publicações da dupla. As manifestações foram encaminhadas para a Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada, que afirmou que também vai apurar a conduta de mãe e filha nos vídeos que expõem crianças negras. O preço da gasolina deve subir na maior parte do país a partir de quinta-feira. Isso acontece duas semanas depois de a Petrobras anunciar uma redução nos valores praticados nas refinarias. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, por que a gasolina vai aumentar para o consumidor? Bom, o que acontece é que lá em março do ano passado, o Congresso aprovou uma lei que mudava a forma de recolher o ICMS sobre combustíveis. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e é o principal atributo estadual. Essa lei colocava algumas coisas. Primeiro, que o imposto seria recolhido em uma só etapa da cadeia e não em várias. Além disso, o ICMS passaria a ser calculado como um valor fixo por litro e não uma porcentagem do total da compra. Por fim, o valor seria o mesmo em todos os estados. Então, não teria mais aquilo de cada estado cobrar uma coisa diferente. Isso foi em março de 2022. Mas por uma série de disputas e negociações, tanto no âmbito político como jurídico, a implementação dessa lei acabou levando um tempo. Esse novo formato para o ICMS já está valendo para o diesel e para o gás de cozinha desde o começo de maio. E só a partir de quinta é que ele vai valer também para a gasolina. Então, agora, todos os estados vão começar a recolher R$ 1,22 por cada litro de gasolina. Para 24 dos 27 estados, isso quer dizer que o preço vai subir. Por isso que a gente está falando em um aumento da gasolina. As exceções são Alagoas, Amazonas e Piauí. E, Marcelo, a gasolina teve vários altos e baixos de 2022 para cá. O que explica esse vai e vem nos preços dos combustíveis? Olha, para entender isso, a gente precisa de novo voltar para o primeiro semestre de 2022. Foi quando estourou a guerra na Ucrânia e a Petrobras ainda tinha aquela política de acompanhar os preços internacionais do petróleo. Então, como o preço do barril disparou, os valores nos postos de gasolina aqui no Brasil também subiram bastante. E o que aconteceu foi que o governo Bolsonaro, que, lembrando, estava tentando a reeleição naquele ano, fez várias medidas para tentar baixar o preço dos combustíveis. E, para resumir um pouco, foram feitas mudanças para baixar os tributos cobrados sobre esses produtos, tanto a nível estadual como federal. Só que algumas dessas mudanças ou tinham validade ou demoraram para ser efetivamente implementadas. Então, por exemplo, os tributos federais sobre a gasolina e o etanol ficaram zerados inicialmente até 31 de dezembro de 2022. E aí, em 2023, eles estão voltando aos poucos. A gasolina, inclusive, deve subir de novo em julho, porque é quando deve voltar a ser taxada integralmente. Mas, além dessas medidas tributárias, a gente tem também outras questões, como a própria flutuação do preço do petróleo no exterior e a mudança recente da política de preços da Petrobras. Então, assim, são vários fatores que influenciam os preços dos combustíveis no Brasil. E cada um deles meio que apontou para uma direção diferente nesses últimos tempos. Por isso, então, essa variação toda. O texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br. No site, você acompanha tudo o que a equipe do Nexo produz diariamente. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma com S e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição deste episódio. Uma das principais dificuldades para crianças com autismo é a comunicação verbal. A Associação de Amigos do Autista lançou no início de maio um site para ajudar as crianças a se comunicarem com pais e responsáveis. O Lucas Zakari escreveu sobre isso para a Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a infância entre seus temas de cobertura. Lucas, como essa plataforma pode ajudar as crianças autistas? Por meio de cartões de comunicação visual que expressam ações, vontades e desejos. Para muitas crianças com transtorno do espectro autista, o falar e o entender o que os outros estão falando é uma dificuldade encontrada. E aí o site é acessível para que as crianças possam justamente mexer nele de uma forma simples, tendo apenas que inserir dois comandos. Um título para o cartão e a descrição da ação que a imagem gerada pela inteligência artificial vai representar. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que, para deixar mais divertida essa ilustração, o usuário pode escolher o tipo de personagem que vai estar ali presente. Então, podem ser escolhidos, por exemplo, os monstrinhos, dinossauros e princesas, além de desenhos de meninos, meninas e também não binários. No texto, eu comento sobre a importância das diferentes temáticas para individualizar cada uma das crianças com autismo e como isso torna a comunicação com elas mais efetiva. Do caso das influenciadoras acusadas de racismo recreativo, passando pelo aumento no preço da gasolina e terminando com o site que ajuda crianças autistas a se comunicar, durma com essa. Com roteiro e produção de Aline Pelegrini, edição de texto de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec e Lucas Zacari, colaboração de Isadora Rupi e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais. Até! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.